E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, é o seguinte, vou estar trazendo pra vocês aí a série começando do zero, tá? Agora eu vou levar até a última criatura, beleza? Então estamos aí no Hungry Shark World Ubisoft original, tá galera? Nós conseguimos aqui, nós entramos no jogo, baixamos o jogo, me deram o Kraken aqui, que sensacional galera, um Krakenzinho aqui ó. Então eu conto com o apoio de vocês aí, se vocês quiserem começar do zero junto com o Tuba, rapaziada, vou ficar muito feliz. Vamos botar um jogar aqui, beleza, já entramos aqui ó galera, ó, repara aqui ó, vamos clicar no Tubarão aqui ó, nível 1, não tenho nada, tá galera? Não tenho nada, vamos voltar aqui ó galera, a gente vai fazer por etapa, tá? Nós vamos tentar pegar aqui esse bicho ó, aqui ó, 15 gemas, nós temos 5 gemas, tá? Vamos clicar aqui ó, nós temos aqui o Kraken galera, tem o Chris também ó, mas aí a gente substitui, então vou preferir usar o que galera? Vou preferir usar o Kraken, tá rapaziada? Aqui a gente não tem nada ó, é só esse, comprando aqui ó galera ó, 15 gemas, o que eu falei pra vocês aqui tá? Que seria o Chinobarão, Chinobarão, toda vez que eu vou gravar dá uma coceira no nariz rapaziada, é porque falando direto né? Aqui a gente também não tem nada, tá tudo bloqueado, beleza? Aqui até dá pra gente conseguir as paradas aqui, mas até que eu vou ver depois, tá? Vou ver depois essa parada aqui, que a gente vai fazendo os bagulhos grátis, opa, volta aqui Tá, vamos clicando nos tubarões, vamos ver até ó, se eu não me engano vai até o Megalodonte, tá galera? Tá desbloqueando as paradinhas aqui ó, aqui é quando você passa de nível, beleza? Churibola ó, uuuhu, garoto, nós vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui ó, tá maneiro ó Caraca, rapaz, ó, tá em promoção hein galera, 8 horas, termina 8 horas Vamos ver, 200 gemas galera, não é difícil de conseguir, tá? Não é difícil de conseguir Então eu conto muito com o apoio de vocês, ó, brota aquele like, deixa eu nos comentar aqui o que vocês acharam aí Da série do tubarão aqui, tá rapaziada? Porque, vamos voltar aqui pra parada aqui ó, beleza, tem que deixar isso aqui full também, tá rapaziada? Deixar tudo full, tá? Ó galera, outra parada importante aí ó, primeiro aqui na descrição é o meu canal novo lá, tá rapaziada? Como você ganha dinheiro com importação, é uma renda extra, tá? Ou renda fixa, tá? Primeiro aqui na descrição, corre lá e assiste, tá? Aqui tem os mapas ó, tá bloqueado, tá? Tá bloqueado, vamos ver aqui ó, vai ficar sambando Ó, aqui tem extinção, não tá liberado Opa, aqui ó, esparadinha ó, tá maneiro ó Aqui, aqui tem as paradas, as missões, opa, mudou os bagulho aqui, mudou hein Bem-vindo às novas missões, tubarão, toque no botão ter acesso Ó, três missões ó, missões concluídas três vezes Depois a gente vê essa parada aqui, calma aqui ó E para, ah tá, aqui tá em para as missões, ó 500 moedas, devore 50 qualquer comestíveis e 10 mil pontos no total Vamos, 10 mil pontos no total vai ser difícil hein Vai ser difícil Então rapaziada, deu uma travadinha aqui galera, deu uma travadinha aqui Nós vamos mexer aqui hein galera, ô, 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 ô Nossa Lulinha ó, 500 pontos ó, letrinha G aqui ó Vamos pegando tudo que tem direito Cara, começar do zero galera, começar do zero Opa, 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 isso, estamos quase, ó, 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 ó Caraca, aqui, 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 pega ele, pega ele, depois ele vai com a shot Ah, 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 ah Boa, estamos quase comprando a missão aqui hein galera, ó 10 mil pontos galera, 10 mil pontos Aqui, aqui ó, ourinho, ourinho, ourinho Caraca, esse nosso mascotinho aqui tá como? Tá mais forte do que a gente galera, olha lá, ele pegou Beleza, completamos uma missãozinha aqui ó Eu quero já, no próximo vídeo tá comprando galera Tá comprando um novo tubarão galera, quero tá comprando um novo tubarão Já fui lá em cima aqui, o cardumizão aqui ó Galera, eu aconselho vocês, tem que tá destruindo o cardume tá Tem que tá destruindo o cardume aqui ó 10 mil pontos, estamos quase chegando 10 mil pontos ou não né É um milhão de pontos Tá moco, mil pontos na verdade né Peguei o mano aqui ó, peguei o tubarão com o mano É sinistro mano Ó, pega, caraca, gordona, gordona Ah, 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 moleque Beleza, show Ali tá 10 mil pontos, mas Não conseguiu esses dois pontos Ah não, eu tô vendo errado galera Eu tô vendo na parte do ouro galera Tô vendo na parte do ouro Tá certo Já estamos com 8 mil e pouco galera Estamos com 8 mil e pouco Beleza, show Show de bola, pega tudo aí Uh, moleque Ó, completamos a missão aí ó Boa, completamos a missão Vamos ver qual é, ó Depois daqui a gente vai ver qual é a outra missão galera Qual é a outra missão pra gente concluir aqui A gente não pode morrer hein Cardumizão aqui Rapaz, já acabou o bagulho Já acabou a febre de ouro Pega aqui ó, boa Pegamos aqui Geminha, geminha, geminha Uh, uh, uh Moleque Geminha galera Geminha Será que no próximo vídeo já tem tubarão novo galera Será que já tem tubarão novo Não foge não Não foge não Não foge não Não foge não seu pilantrão Não foge não Tá maneiro De febrinha de ouro de novo Tá aí aqui na parada aqui ó Opa, opa Eu vi gema ali galera Eu vi gema ali Eu vi gema aqui hein Vamos pegar a gema Pega a gema Pegou Boa Aqui tem os tubarões que matam a gente galera Caraca viu Ele veio pra cima da gente aqui com a Ah, mete o pé Toma, mete o pé Olha os peixão galera Olha os peixão Olha os peixão bonitão Grandão Peixão bonitão Grandão A gente pega essa tartaruga Não pega essa tartaruga aqui ó Geminha Geminha Ah, ele pegou A gente do tuba Moleque Aí sim garoto Aí sim dinheiro É isso aí ó Rapaziada É isso aí ó Pegamos os peixinhos todinho aqui ó Vamos ver aqui galera Grátis Hum Aqui ó Explore Explore Áreas novas E encontre o seguinte bônus Ó, bônus diário Tá Letra E aqui tem a parada de grátis aqui ó Desbloqueia o mapa do Pacífico Premium Para a primeira sessão do jogo Hum Essa parada aqui Eu não lembro de ter essa parada aqui na parinha Brincadeira não Completamos aqui ó galera ó Devore todo o dinheiro na ilha do Pacífico Tá É uma outra parada que a gente vai ter que fazer depois Depois que a gente sair do jogo A gente Numa próxima a gente devora tudo Tá rapaziada A gente vai completar as emoções todinhas aí Ó Subimos de nível galera Subimos de nível Tirando a gente Que tá tirando a gente Safado Pega ele Ah Não vem Não vem tentar matar a gente não Geminha galera Geminha ó Geminha tá bonito Três geminhas pra gente Quatro né A gente começa com cinco Beleza Geminha tudo né galera Geminha tudo Vamos pegar aqui ó Cardumezinho Completamos o bagulho do Cardume Boa Mais um aqui ó Agora começa a aparecer Pega ele Pega o mergulhador com a faca Já começa a aparecer pra gente galera As dificuldades tá As dificuldades ali ó Beleza O bom é que o nosso mascote é muito poderoso Cara Muito poderoso mesmo Entendeu Ó Já ia vir Já ia vir me atacar com a faca Morreu Já ia vir me atacar com a faca Morreu Rapaziada Se vocês estão querendo dinheiro galera Tá aí ó Primeiro link na descrição Beleza Corre lá e assiste o vídeo Porque nesse vídeo aí Eu explico pra vocês Como vocês vão fazer renda extra Com importação Tá Galera É muito dinheiro mesmo Tá Se você tiver com alguém Desempregado na família Vai ajudar demais Tá Então Conto com o apoio de vocês aí Primeiro link na descrição Beleza Show Pega o mano Pega o mano aqui ó Safadinho Cara As tartarugas gigantes Galera As tartarugas gigantes Aí ó Beleza Vambora Cardumizão aí Tentou fugir Pegamos Pegamos Uh Moleque Aí sim Outro cardumizão aí Caraca O que é isso aqui Nunca tinha reparado Essa parada aqui Abandonada Mané Nunca tinha reparado Ó Tá maneiro Caraca A raiva vai matar a gente A raiva vai matar a gente A raiva é sinistra né Galera A raiva é sinistra Peguei aqui ó De novo Cardumizinho completo Completo Peguei ali ó Tem Na verdade Quem pegou Mega febre Galera Mega febre Boa Mega febre Pega aqui o tubarão doente Vai fugir não Seu safado É hora de eu te pegar É hora de eu te pegar ó Peguei o outro aqui ó Galera Peguei o outro aqui Uh Moleque acabou Rapidinho acaba né Galera Rapidinho acaba a alegria do tuba Rapidinho acaba a alegria do tuba Fala ele vem atacar Ele vem atacar a gente Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Ai Ah moleque Vamos morrer Cadê Mas a raiva é sinistra Ainda bem que ele veio Galera Mas o problema aqui galera É que ele não tá vendo o cardume Galera Não tá vendo o cardume Pega aí ó Boa Calvou Pega aí ó Caraca Muita mordida forte né Galera Nosso bichinho Era pra poder pegar ele né Galera Era pra poder pegar ele Ai Beti o pé Beti o pé Caraca Rapaziada Ia ficar difícil aqui hein Ai Cardumezão bonito Gostosinho aqui ó Galera ó Cardumezão gostosinho aqui Mas aí o tubarão grande vem galera Ó Mais gema galera Mais gema pra gente Cinco geminhas Tô de bola Pega esse humano aqui ó Safado Eita fé Caraca Esse tubarãozinho aqui ó Tá sufocante galera Tá sufocante Ah Garoto Nível Subimos de nível rapaziada Subimos de nível aí ó Boa Aqui tem bastante cardume pra gente não morrer tá Bastante peixe pequeno Pra gente não morrer Vambora tuba Caraca Eles ficam na rebomba né rapaziada Safadinho Explode a bomba Explode a bomba Explode a bomba Que a bomba Ajuda a gente aqui na paradinha aqui hein galera Subimos de nível de novo Só falta a gente ter chegado no nível máximo tá galera Só falta a gente ter chegado no nível máximo aí Pra ficar bonita a parada hein galera Pra ficar bonito Cadê Pega aí Pega aí as paradinhas aqui ó Boa Soltinho Tava solto esse Cardume vim aqui hein galera Cardume vim aqui ó Boa Isso aí garoto Isso aí ó Pega aí tuba Pega aí ó Pebrinha de ouro Opa 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 Aí sim garoto Aí sim ó Ah eu pensei que dava pra pegar ele Não dá pra pegar Não dá pra pegar Vambora Isso rapaziada Isso aí ó Vamos morrer Pega ele Pega ele A gente pega ele A gente não morre Pega ele não morre Não morremos galera Que sorte Ah Ah esse rebaia Que é sinistro O bichinho chato Se cair na bomba já era Se cair na bomba já era Galera O problema Caralho Caraca agora já era galera Já morri galera Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Pra gente poder ter uma ideia aqui Não vou apresentar nada Tá galera É o começo de tudo Ó Chegamos no nível 2 Batemos o recorde Claro né rapaziada Aqui batemos o recorde Só a gente que jogou aqui Primeira partida né Ó nível 5 Vamos ver aqui ó Nível 6 Só falta a gente ter chegado Chegou no nível máximo Tá galera Se chegou no nível máximo É sensacional Mas eu quero comprar as paradas Cara Eu quero comprar skin Eu quero deixar ele full Pra gente partir pro outro tubarão Tá Ó Ó Ó Ó Ó Nível máximo galera Nível máximo aqui ó Novos tubarões desbloqueados Pontuação máxima aqui A gente vai lá Dá uma assistida lá Pra gente poder ver O que a gente conseguiu Desbloquear lá hein galera Ó Apareceu essa pacote de iniciante aqui ó 37 reais 100 gemas extra É Aí tu pega o propulsor Mega febre 10 mega febre E o laser tá Ó Aqui galera Tem aqui ó Dá pra gente comprar aqui galera Nós temos 10 Só galera Nós temos só 10 Pra poder comprar essa nova skin Tá E poder Evoluir essas paradas aqui Todinha aqui Quem sabe no próximo vídeo A gente faz isso ó Aí aqui Desbloqueou as paradinhas pra gente ó E aqui tá dizendo que eu ganhei Tá galera Ó Ganhei Ver a competição Ah não É pra ganhar galera Tem que participar Tá galera Os 20 melhores aqui Pra poder participar Pra poder ganhar a competição Tá galera Tubarão S Mais pra frente A gente vai nessa parada aí Tá Aí desbloqueou aqui As paradas Esse aqui ó A gente desbloqueia Grátis Tá galera Desbloqueia grátis Beleza Esse aqui também Desbloqueia grátis Ó Ó Tem várias paradinhas Que eu vou fazer Offline aqui Que desbloqueia grátis Tá galera Não sei se É um desbloqueio Só pra você jogar Uma vez só Tá Muito tempo Quando joga Uma vez os tubarões Ó Desbloqueou Galha Branca Tá A gente tá jogando Com Desbloqueou Sardo Será que vai desbloquear Outro Desbloqueou Tubarão Azul Tá Então a gente vai disputar A gente consegue disputar Aquele evento ali Tá A gente é tubarão S Consegue disputar O evento Tá Beleza Vambora aqui A gente A gente brinca Com galha branca Não Galha branca não Galha preta Que é o nosso tubarão Tá galera Galha preta É porque no Evolution É galha branca Beleza Aqui vamos ver Que promoção Que tem A promoção Essa daqui Aí que tem O pacote Da 37 Aqui pra você Ganhar Agora É rapaziada Então Eu espero Que tenham gostado Do vídeo Aí ó Brota aquele like Opa Eu esqueço Galera Que o microfone Tá na lateral Aqui Brota aquele like Valeu Tamo junto Abração Fui